O desabafo é de uma mulher cansada de lutar pelos direitos dela. Eu sempre cuidei de mim e agora é assim, eu me sinto pesada. Andréa é publicitária de formação, mas há três anos trabalhava como cuidadora de idosos. Em março de 2023, a mulher de 54 anos foi diagnosticada com câncer de mama. Depois disso, passou por uma cirurgia, radioterapia e atualmente segue o tratamento com quimioterapia. Ela conta que já não consegue realizar atividades por mais simples que sejam. Pelo corpo, estão as marcas de quatro quedas que ela levou em apenas dois dias. Eu não estou podendo ficar sozinha. Eu, enfim, eu não estou podendo cuidar de mim. Como que eu vou cuidar de outra pessoa, que é a minha profissão? Vai ser dois no chão. Então, eu estou sendo sustentada, tudo, pela minha família. Eles estão todo mês fazendo vaquinha. E eu não acho isso justo, porque eu construí para eu ter pelo menos alguma coisa. E eu agora estou precisando. Esse laudo de março deste ano, de um médico oncologista que acompanha a Andrea, informa que a paciente não tem condições de exercer suas atividades laborais, ou seja, não pode trabalhar. Mas, segundo a cuidadora, a perícia feita por um médico do INSS em março deste ano, negou o auxílio incapacidade, mais conhecido como auxílio doença. O INSS tem hoje uma fila de espera para perícias de mais de um milhão de pessoas. Muita gente tem o auxílio doença negado. Para especialistas, uma forma de tentar reverter essa situação é apenas pela via judicial. Apesar de ser um processo mais demorado, a pessoa vai trazendo documentação médica correta, demonstrando não só a doença, mas a incapacidade para o trabalho, ela vai ser submetida a uma perícia com especialista indicado pelo juiz. Então, ela poderia sim ter chance de conseguir esse benefício. Obrigada. Obrigada. Obrigada.